Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrenda. E hoje, mais do que uma entrevista, é um convite. É um convite para você participar de um dos grandes eventos do ecossistema de blockchain e cripto do Brasil, o Blockchain Hill, que acontece a partir de amanhã já. Nós estamos publicando isso aqui no sábado, dia 21, dia 22, 23, 24, já tem aí o Blockchain Hill começando e com muita coisa que a gente vai ver durante esse episódio aqui, que vocês vão olhar. Então, assim, muita coisa de ecossistema. Então, blockchain para agro, discussões regulatórias, a parte mais libertária de DeFi, Web3, está tudo representado, tudo junto e misturado para discutir como essa tecnologia vai nos impactar e como vamos fazer modelos de negócio que sejam bons para todos como sociedade. Quem vem aqui conversar comigo é o Francisco Carvalho, que é cofundador da Blockchain Hill e também sócio da Vision, que é uma empresa de imobiliário. Ele contou um pouquinho da história dele e falou muito desses quatro eventos que ele já fez de blockchain e, mais especificamente, do Blockchain Hill, que vai começar logo aí, já está aí a partir de amanhã. Tá bom? Então, com vocês, Francisco Carvalho. Oi, Francisco, tudo bom? Muito bom te ver, é uma honra enorme estar aqui, Gustavo, finalmente contigo. Obrigado, Francisco. E acho que o timing dessa nossa conversa eu achei espetacular, porque, assim, já estou há um tempo para te chamar aqui, até para você explicar como é que você está fazendo, todo esse monte de evento, esses eventos grandes que você está fazendo no Brasil de blockchain e, coincidência, a semana antes do Blockchain Hill, você conseguiu um espacinho aí para vir falar com a gente. Eu sei que evento desse tamanho, semana antes, deve ser um caos, você deve estar aí na correria enorme, mas fico feliz de você ter salvado um tempinho para a gente vir conversar. Mas, antes de tudo, Francisco, eu queria entender um pouquinho quem é o Francisco e acho que sobre duas perspectivas. uma, como é que foi a tua entrada em cripto, blockchain, assim, né? O que você faz nesse mercado? Como é que é a tua postura em relação a isso? Mas, talvez, a gente pode começar com, assim, qual foi o teu primeiro contato com cripto? Meu primeiro contato foi como investidor, né? Acho que quem me aplicou a Redpill aí foi o Fernando Urich, lendo o livro dele lá em 2017. E depois entrei em cripto como investidor, mas aí eu já tinha, né? A gente vai falar sobre isso, mas eu tenho uma empresa de incorporação, né? Eu estava há 20 anos no mercado imobiliário e aí eu comecei a pesquisar a tokenização imobiliária, depois fiz uma pós-executiva no MIT de tokenização em blockchain, aí eu entendi as aplicações da tecnologia para todos os mercados, né? Eu sempre fui muito autodidata e comecei a pesquisar os cases globais para todas as indústrias, assim. Então, isso me chamou a atenção porque a gente não via, via sim falar de cripto, existia um evento de cripto, mas não existia um ecossistema de tokenização, né? A Blockchain Rio não é, na verdade, um evento. É muito mais do que isso. É um ecossistema, né? Que está sendo construído há quatro anos e que o grande encontro desse ecossistema é o evento, né? Mas a gente tem outros, tem N ativações. A gente acabou de fazer um evento no Inter agora, é o segundo em dois meses, né? A gente fez um evento no Inova Brá, faz há três anos um palco no Smart Summit, que é o maior evento de investimentos tradicionais do Rio de Janeiro, um palco de finanças digitais lá. Mas, assim, conecta startups com investidores, patrocinadores com projetos sociais, formam desenvolvedores, e gera negócios. O objetivo é gerar negócio, né? É um ecossistema B2B, mas sem, claro, olhando para a educação, para a inclusão, com projetos de educação na área social, de inclusão. Então, é um ecossistema, de fato, né? Tá bom. Deixa eu só, eu vou querer explorar bastante isso daí, a gente já chega lá. Você comentou um pouquinho o que você tinha aí, você entrou como investidor e tal, e depois daí, como você tem um pé muito, você tem um pé aí na parte imobiliária que você começou, né? Que você começou, que você tem até hoje. A parte de organização imobiliária, chegou a ter algum projeto de organização imobiliária, Francisco? Alguma coisa que você chegou a explorar? ou explora? Eu estou gestando, na verdade, né? Acompanhando muito de perto a regulação, inclusive, isso tudo faz parte desse ecossistema, mas eu estou gestando algumas, alguns projetos, né? Para no momento certo, com a regulação adequada, poder desenvolver, né? Mas não tem como, é o meu core, né? O meu core é imobiliário, então, até hoje, né? Eu tenho essa empresa, que é o que, de fato, sempre me gerou a renda, e é o meu negócio, de fato. Então, continuo olhando, mas também investi em áreas muito diversas, né? Como investidor, investi em startups de biotecnologia, sempre tive um olhar, sempre fui muito investidor, de uma forma geral, de startups a projetos, enfim, sempre tive esse olhar de investimento, né? Tá bom. Entrando um pouquinho já na parte de eventos aí, de ecossistema, você comentou até já, e a gente vai explorar um pouco isso, que a parte do Blockchain Hill não é só, não é o evento em si, mas é o ecossistema, é onde o ecossistema inteiro se encontra, mas teve um começo, né? Faleci, então, assim, quando você começou lá atrás, conta um pouquinho lá, no começo, foi, qual foi o primeiro start disso daqui? Foi um evento mesmo? Começou com coisa de ecossistema? Como é que foi o comecinho, que eu imagino que deve ter sido há três, quatro anos, alguma coisa assim? Foi, foi, bom, a ideia surgiu em 2020, né? Mas aí veio a pandemia, o evento ia acontecer em 2021, não aconteceu, aconteceu em 2022, né? O primeiro evento, em setembro de 2022, foi enorme, a gente recebeu, passaram pelos quatro dias de evento, 22 mil pessoas. E esse já sob a bandeira de Blockchain Hill? Blockchain Hill, o primeiro Blockchain Hill, né? Aconteceu em 2022 no Rio, a gente recebeu até a rainha princesa dos Emirados Árabes aqui, para falar de Blockchain, ministros, todo o ecossistema, né? O ecossistema estava se conhecendo ali, presencialmente, né? Todo mundo se conhecia online, mas não tinha se reunido dessa forma, né? A gente tinha tido um evento antes, que foi o Ethereum Rio, com esse olhar para o ecossistema Ethereum, mas não nada, nenhum evento grande, de forma ampla, e com esse olhar, né? Com esse olhar B2B, trazendo reguladores, trazendo indústrias, indústrias de uma forma geral, né? Um evento que recebe decisores de todas as indústrias, das mais diversas, né? Para você ter ideia, esse ano a gente está recebendo o pessoal da Bosch, receber o Vivo, Bum de Marfrig, N empresas, Petrobras está sempre no evento, Rede Globo, então de todas as áreas e indústrias, decisores de todas essas áreas que estão aplicando a tecnologia, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso quando falar do evento. O evento representa bem esse ecossistema, né? O evento começa esse ano, dia 23 de julho, com uma palestra, na verdade, um evento para 400 decisores, dentro da Casa Camolésia, no Jockey Club. Então a gente tem um keynote do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, junto com o senador, que é o relator da pele do Direx, e dos criptoativos, Carlos Portinho, também do VP Américas da Binance, que é o Guilherme Nazar, que também é patrocinadora desse evento de decisores, né? Então são 400 decisores ali no Happy Hour, para gerar negócio de fato. E depois, nesse mesmo dia, em paralelo, a gente realiza na PUC Rio, que é uma das 16 universidades que é a nossa parceira institucional. A gente tem um evento, um Refile Summit, focado em impacto, dando suporte aos projetos que formam desenvolvedores em comunidades incríveis que a gente tem aqui. A gente tem projetos assim na Rocinha, no Morro do Chapadão, no Rio inteiro, e a gente sempre faz esse evento, na verdade, gratuito na PUC, para dar suporte a esses projetos. Aí a gente vai para o evento principal, que é 24 e 25, no Spomag, a gente tem lá oito palcos. Então, assim, um palco GOV, a gente tem no primeiro dia, apenas BAC, com o Regulation of Blocks, focado em Grex, focado em inovação financeira. No segundo dia, o evento da CVM, do Instituto de Finanças Digitais, que é o CRIA, outro evento maravilhoso, no mesmo palco, no outro dia. No outro palco, o GOV, a gente tem o evento do BNDES, dia 25, que é o Fórum Blockchain GOV, que acontece há anos no BNDES, desde o ano passado, acontece dentro do Blockchain Rio também, falando da rede Blockchain Brasil, que está trazendo auditabilidade, rastrabilidade, para as contas públicas. É outro projeto incrível também do BNDES, tem adesão de municípios, estados, enfim. Tem um evento de legal, no outro dia, nesse palco, que é com a curadoria da FCM Law. Então, a gente vai estar lá discutindo legal, compliance, regulatório, incrível, vai ter nomes incríveis lá, como Auro Ribeiro, que é o autor da lei. Então, assim, a gente vai ter... A gente tem um público enorme, eu, inclusive, estudei direito também, mas acho que hoje, 30% do nosso público é da área jurídica. A gente tem um outro palco, Full Crypto, que tem a curadoria do Casta, do Rafael Castanheda, que é uma figura incrível, acho que quem conhece, sabe, quem não conhece, deve conhecer, porque o Casta é or concur, acho que só tem ele no Brasil, com esse olhar, essa abordagem tecno-filosófica, dos ativos digitais e dos projetos. Incrível, recebendo todas as blockchains, muitas blockchains e projetos no ano inteiro, está recebendo, sei lá, 30 projetos diferentes entre blockchains, BLE, Ler 1, Ler 2, DEPs, todo mundo vindo para o Brasil. A gente tem um outro palco que é curado pela Universidade de São Paulo, é o Agtech, focado só no agro, a gente realiza todo ano esse palco também, já recebeu grandes empresas do agro, a presidente da Embrapa, todos falando de tokenização e blockchain para o agro. A gente tem um evento de energia que é cocriado pela PUC do Rio com a gente, então passam Eletrobras, que inclusive é patrocinadora do evento esse ano, a descarbonização, é um projeto em blockchain da Eletrobras, mas já passaram Chesh, Furnas, Coppel e outras, um evento incrível de energia também. A gente tem um palco Web3, que reúne, com esse olhar mais amplo para aplicações, sempre casos de uso real, que é o objetivo do evento, é sempre trazer casos de uso real, uma linguagem simples, mas sempre as pessoas que de fato, as empresas que estão desenvolvendo os projetos, esse é o mote do evento, casos de uso real, é uma linguagem simples, sem tecniquês, então assim, é um grande encontro de decisores de toda a indústria, a gente tem um palco Digital Finance, que para mim é um dos melhores eventos, onde vão estar todos os bancos, ano passado eram 16, todos os participantes do piloto do Real Digital, do Drex, outras empresas de payments, cross-border, enfim, mais focado na parte de tokenização e mercado financeiro, então assim, é todo mundo, fundos, todo mundo que você imaginar, Hashdex, vai estar todo mundo lá, todos os bancos, inclusive o Inter é patrocinador, a gente teve esse ano essa, desde o ano passado, com esse movimento do Drex, que acelerou muita coisa, a gente tem de fato esse cross, do mercado de trade-fi com o mercado centralizado, então assim, lá a gente tem todos os bancos lá dentro, inclusive esse ano a gente tem pela primeira vez um grande banco com patrocinador de eventos, que é o Banco Inter, muito legal. Entendi, que legal, acho que é um negócio bem completo mesmo, você acaba pegando blockchain em vários setores, em várias áreas, sobre vários ângulos, então assim, acho que é uma coisa bem legal. Como que é isso em relação ao tamanho do evento esse ano? O que vocês estão esperando em termos de quantidade de pessoas? Vai ser tudo, eu já vi que você citou alguns lugares aqui, mas eu imagino que o dia 24, 25 vai ser tudo no mesmo lugar, mas você vai ter alguns outros. Não, é um lugar único, esse evento, tudo isso que eu falei é um espaço de 6 mil metros com oito palcos lá dentro, então você tem isso tudo acontecendo lá dentro do mesmo espaço de forma simultânea, então são oito palcos simultâneos, tem o palco do Sebrae também, que é o nosso patrocinador que está lá dentro, se apoia muito o evento, então a gente tem isso tudo acontecendo de forma simultânea, isso realmente é difícil, acho que a grande dificuldade para quem vai é escolher, montar a sua trilha ali dentro e escolher o que ela vai assistir, né? você vai ter simultaneamente várias atrações, né? Você tem grandes nomes globais vindo para o evento, Charles Roisson, co-founder da Ethereum, founder da Cardano, Silvio Micali, Serguei Nazarov, founder da Chainlink, Daniela Barbosa, tem um evento da Hyperledger lá, que é o Hyperledger Day, de um dia inteiro também, a Daniela Barbosa, que é a General Manager, vem também, então assim, são grandes nomes em todos os palcos, né? Então a dificuldade ali, eu acho que é uma desneglandia para quem gosta de blockchain, em tokenização em ativos digitais, né? Mais ou menos isso. Sim. Isso fica gravado? Vai ser gravado em alguns palcos? Como é que vocês vão usar depois do evento isso? Alguns palcos são gravados, outros são transmitidos, né? O palco da CVM, o CRIA transmitido, eu acho que a Nasbach vai transmitir também, mas a maioria do evento é presencial, né? O objetivo é realmente trazer presencial, né? A gente recebe, recebeu ano passado, 82 nacionalidades diferentes e assim, o objetivo é que as pessoas venham, porque a parte mais importante dessa troca é o network, né? Eu acho que você está ali presencialmente e se a gente transmitisse o evento todo, talvez a gente estimulasse esse fluxo de pessoas do mundo todo que estão vindo para cá. Tá. Como é que você vê uma das discussões, até escrevi um texto recentemente sobre eventos de modo geral, com a parte de assim, evento presencial, tem que ter conteúdo, obviamente, que é o que atrai, o que vai fazer a gente ir até o local, mas a grande vantagem do conteúdo de você estar lá é um pouco do que você falou, networking, né? Na hora que eu estou lá, eu não quero ficar oito horas sentado escutando uma palestra unidirecional de um cara falando. Como é que você organiza isso de tal forma que as pessoas consigam ter o conteúdo que elas querem ter e que é importante, mas também consigam um espaço para networking? Como é que é a organização disso? É, o que a gente fez, né? A gente foi reduzindo ao longo do... Esse é o quarto evento seguido, né? A gente fez um blockchain em São Paulo também ano passado e blockchain Rio terceiro. Mas a gente foi percebendo que isso é, de fato, o mais importante, né? Então, a gente concentrou... O evento diminuiu de tamanho. No primeiro ano foram quatro dias. No ano passado, três. E esse ano, dois de evento principal. Então, a gente já abre o primeiro dia, dia 23, com um evento para os decisores, só para a network. Um evento... É um happy hour, na verdade. Só quem vai falar lá é o Campos Neto e o Portinho e o Guilherme Nazar. e o resto é network, né? Comida, bebida, network se levam. Dentro do evento principal, o evento só tem dois dias de conteúdo, então tem muito conteúdo, mas a gente tem muitos momentos, né? Só para a network, né? Um exemplo, no primeiro dia, o evento acaba às 18 e de 18 às 20, a gente tem um happy hour lá com música, bebida, só para a network, né? Então, assim, com um show excelente, que é uma surpresa que a gente vai fazer para todo mundo. Então, é só para a network, inclusive com o apoio da Binance também. No dia 25, assim que termina o evento, a gente tem uma festa para a network, o que eles consideram a melhor balada do Rio de Janeiro, que é o BOS, né? Também no Jockey Club, num lugar belíssimo. E aí tem uma festa que começa às 7 e vai até 3, 4 horas da manhã, né? Para a network, né? Então, são todas essas oportunidades de network que a gente cria fora todos os side events, né? Que fazem parte da cultura Web3. Então, a gente vai ter n side events específicos na cidade, né? A gente tem um evento de desai específico deles, tem um evento de mulheres, tem evento na Hashdex, da Mumbin, no dia 25 cedo também. Então, assim, tem uma série de side events que vão acontecer também para propiciar ainda mais network e a gente quer espalhar o evento pela cidade, né? Ocupar os espaços da cidade com o blockchain Web3. Então, assim, é um blockchain week, na verdade. Ótimo. Você contou um pouquinho dessa trajetória, né? Esses três, quatro anos, esses quatro eventos que você colocou e claramente, eu vendo de fora, vejo que está crescente, né? Assim, cada vez maior, cada vez melhor, cada vez mais organizado, né? Como é que você está vendo isso dentro do ecossistema também, né? O ecossistema está cada vez maior, está cada vez mais profissional, está cada vez mais fácil, vamos dizer assim, de certa forma, fazer evento sob essa perspectiva? É, na verdade, fazer evento não está mais fácil, né? Pelo contrário, alguns eventos deixaram de existir esse ano, né? Tentaram, e outros foram muito pequenos em relação aos outros anos, mas o mercado, o evento, ele reflete o amadurecimento do ecossistema, né? Eu acho que coisas que eu via, por exemplo, até nos eventos que a gente via em 2018, 2019, hoje o mercado mudou, né? O mercado, como todas as pessoas, são pessoas, né? Elas amadurecem, aprendem, e a gente está hoje enxergando até a regulação, o nosso papel na regulação como ente civil, né? De participar da discussão, e eu fico muito feliz com isso, porque em 2022 eu ouvi isso de uma autoridade, de uma autarquia reguladora, e ele teve no evento como speaker e ele falou, nossa, eu estou muito, queria te agradecer porque eu aprendi muito hoje. Então, assim, essa troca, né? De você trazer a academia, o mercado, as DAOs, o regulador, né? O governo, todo mundo aprende com essa troca. Então, acho que essa é a ideia. Se eu fosse definir, é um think tank, né? É um ambiente seguro para pessoas maduras conversarem, todas elas aprendem nessa troca, né? Então, assim, eu acho que isso, o crescimento do evento é um reflexo do amadurecimento do ecossistema, né? Tá bom. Você comentou aí de blockchain, alguns blockchains Rio, você fez blockchain São Paulo também. O que você vê essa diferença de cidade, né? Eu já estou fora do Brasil há um tempo e eu vejo que claramente o Rio tem uma postura em termos de cidade muito mais agressiva hoje em dia em relação a eventos e a esse tipo de coisa do que São Paulo. É isso mesmo? Como é que está você ver essa... Não acho. Eu acho que a maioria dos decisores está em São Paulo, mas eu acho que o Rio tem essa vocação turística, né? Eu acho que o pessoal gosta de vir para cá para viver essa imersão, né? O nosso público, a maior parte dos decisores do Brasil vem de São Paulo, mas eles querem estar aqui porque aqui eles realmente vão poder viver essa imersão, né? Vão estar não só no evento principal, mas vão estar nos happy hours, vão poder se dedicar, eu digo por mim, né? Saindo dia a dia, né? Casado com três filhos, quando eu vou para... Quando eu estou no Rio é difícil estender um happy hour até determinada hora, né? Mas eu em São Paulo, quando eu viajo para São Paulo fica muito mais fácil porque eu estou ali focado, né? Então, você está ali realmente concentrado no network, no trabalho, então você consegue ter essa imersão. O Rio tem essa vocação, né? É uma cidade globalmente famosa por essa vocação turística, né? Sim. É, evento. Você comentou aí, eu passando que está mais difícil fazer evento até do que era. Comenta um pouquinho, um pouquinho mais, assim, e acho que sobre o ângulo de... Cara, o que foi o grande aprendizado que você teve lá no primeiro evento que você fez há dois, três anos atrás? Ou melhor, o que que deu muito certo lá e que você falou assim, caraca, estou no caminho certo, vamos fazer mais? E o que que você viu lá que foi assim, eu preciso ajustar e você foi ajustando nesse período, Francisco? Eu acho que eu já tinha, né? Como eu venho, sou empresário, né? De fato, então eu sempre tive esse olhar de trazer realmente quem está desenvolvendo os cases de uso real, né? E trazer também sempre esse cross. A gente já tinha os reguladores no primeiro evento, a gente já tinha academia, já tinha o mercado, já tinha esse olhar de ter esse, criar essa discussão de uma forma madura, né? Então eu acho que isso foi um grande acerto, mas assim, é inerente à pessoa, né? Eu já tinha esse olhar, né? Orientado para negócios, né? Então assim, e ao mesmo tempo orientado, claro, para a inclusão, para a educação, mas num evento focado em negócios, em trazer realmente os decisores, em trazer, né? Então acho que isso é muito do sucesso, é fruto disso, né? Porque isso foi escalando e com o onboarding dessas novas empresas que entraram do mercado financeiro tradicional e de outras indústrias, né? Que estão entrando, a coisa foi crescendo de uma forma ampla com esse olhar de ecossistema, né? É uma foundation, só não é uma fundação, de fato, é uma empresa privada ainda, mas o olhar é de foundation, é pela adoção da tecnologia, né? De uma forma geral, então assim, eu acho que tem muito disso, né? Desse olhar. Tá bom. É, se a gente levantar uma semana do evento, né? Já está praticamente, obviamente não está tudo organizado, imagino que teve um monte de coisa para organizar, né? Mas já está um bom pedaço da coisa feita, né? Se a gente gravasse isso aqui daqui três semanas, evento feito, terminado, etc., o que teria sido sucesso para você? Você fala assim, cara, esse evento foi espetacular. Cita, o que você avaliaria nisso daí? Ah, eu acho que hoje eu já tenho essa visão, assim, já estou, assim, muito feliz de ver toda essa construção, né, do mercado todo vindo, é um momento único, né? Porque a gente tem, por um lado, do Drex, com plataforma de liquidação de ativos tokenizados, trazendo, fazendo onboarding, né, de todos os mercados de trade fight, mercado tradicional, e das autoridades de uma forma geral, e por outro lado, pela primeira vez, nesses últimos anos, o mercado subindo, então, assim, a gente está recebendo blockchain no mundo inteiro, projetos muito diferentes, que nunca vieram para o Brasil, que não entraram, então, eles estão entrando, naturalmente, vão criar uma comunidade, vão buscar desenvolvedores, vão trazer desenvolvimento local também, né, então, assim, eu acho que, é incrível, o que está acontecendo agora, o Brasil é realmente um, é um momento muito especial, né, todas essas narrativas, né, de RWA, em todos os aspectos, o Brasil é um potencial gigante, né, para esse mercado. Tá bom. Para quem não, a gente está, vai publicar isso aqui no sábado, aqui, que a gente vai publicar, já vai estar ali na, na, na bica ali de começar, começar o evento, quem não conseguiu comprar ingresso, não chegou ainda, como é, é possível, como é que, como é que vai ser isso daí? É possível, é possível, o nosso site é o www.blockchainrio.com.br, as vendas são pelo Simpla, né, o nosso ingresso também é tokenizado pelo Simpla, lá, é um ingresso tokenizado, e a gente tem ainda ingressos disponíveis, assim, poucos, mas tem, e vai ser para todos, né, tanto para esse evento de decisores, como para o evento principal do dia 24 e 25 também, essa festa, o ingresso vai ser distribuído pelos patrocinadores da festa, dentro do evento principal, então, assim, é entrar no site, buscar o Simpla, e vir se conectar, está vindo todo mundo, o mundo inteiro, do Brasil, todo mundo, e do mundo, muita gente, então, assim, eu acho que é uma oportunidade incrível, né? Boa, escolhendo um pouco mais para frente, já tem alguma coisa a mais no horizonte, pós-Blockchain Rio, que você já possa falar, ou ainda não tem nada muito fechado, ainda que você está na cabeça aí? Tem, a gente lá, claro, vai anunciar o Blockchain Rio do ano que vem, com data, já certinho, mas a gente tem algumas iniciativas que a gente vai anunciar lá também, assim, novas, né, são N ativações, né, o ano inteiro que a gente faz, mas eu vou, eu preciso anunciar isso lá, porque tem algumas novidades aí que a gente vai contar lá. Sem estresse. Em termos de equipe, Francisco, o que é a equipe que você tem hoje fixa para montar esses eventos, ou para organizar isso daí? O que é a equipe flutuante? Como é que você se organiza para fazer o Blockchain Rio funcionar, vamos dizer assim? A gente tem um escritório aqui no Rio, que funciona full time, tem um cortinho ali de 15 pessoas, a maior parte presencial, mas algumas online também, gente do mundo todo, e tem, essa equipe, ela chega no evento, a gente chega a ter 120 pessoas contratadas trabalhando, então é uma operação de guerra, literalmente, é bem grande. Tá bom. O que você acha? Se você fosse linkar com a maior dificuldade de criar evento no Brasil hoje, qual que seria, ou você é staff, é local, é patrocinador, qual que você acha que é a grande dificuldade que você teria? Eu acho que é sempre patrocínio, eu acho que o desafio é sempre viabilizar economicamente, nos dois primeiros anos, pelo menos, você tem que ter um caixa para passar por isso, como qualquer startup, como qualquer empresa, você tem que criar um plano de negócios, que você tem um caixa para poder aguentar os primeiros, até construir de fato o negócio que está rodando, eu acho que está preparado para isso. Tá bom. Jusco, chegamos mais ou menos perto do tempo, eu sei que você está meio corrido, então a gente vai fazer até um episódio mais curto dessa vez, mas eu queria te deixar um espaço aí, para você deixar uma mensagem final aí, para quem está nos ouvindo, e fazer o speech final aí, de convencimento, de vem para o Blockchain Hill, eu estou aqui fora, a gente já conversou antes até, morrendo de inveja, vamos dizer assim, de não poder estar aí, eu já tinha organizado uma outra viagem aqui, não vou conseguir estar esse ano, ano que vem, se tudo correr bem, eu estou por aí também, para a gente se encontrar, e ver isso aí em loco, de como é que vai ser, mas deixa esse comentário à parte, meu ponto aqui é, eu queria te deixar um espaço, eu preciso deixar uma mensagem final, onde que eles te encontram, e como é que eles fazem aí, para chegar no Blockchain Hill, e ela é você. Pessoal, eu acho que, é uma oportunidade ímpar, a gente está vendo, um momento ímpar, de adoção dessa tecnologia, então independente, se você, é um builder, é uma empresa, ou é uma pessoa física, que tem que ter, se entender esse mercado, ou entender, como que o seu mercado, vai ser disruptado, que é disso que a gente está falando, qual o tamanho da oportunidade, eu acho que é uma oportunidade ímpar, para conectar, todos os decisores desse mercado, quem realmente está realizando, é receber os insights, entender, para cada indústria, como que o seu mercado, vai ser impactado, e quais são as oportunidades, eu acho que, não tem preço, essa troca presencial, com todos esses visionários, com as pessoas, em cada área, que estão realizando tudo isso, não tem preço, então, vem o Blockchain Hill, quem quiser saber mais, quiser me conectar, no LinkedIn, Francisco Carvalho, ou procurar as redes, do Blockchain Hill, LinkedIn, em X, no Instagram, enfim, a gente é super acessível, super aberto, tem esse olhar de comentar, doção da tecnologia, então, a gente é muito aberto, para receber todo mundo, para conversar, né, venham, venham, porque é uma oportunidade imperdível, para mim, a maior dessa geração, né, Blockchain, AI e IoT, são uma grande oportunidade, e dessa vez, descentralizada, e mais inclusiva, do que foi a internet, em 1990, venham. Francisco, obrigado, pela participação, e acho que, é isso que você falou, cara, conheço muita gente, que vai estar nesse evento, acho que vai ser uma oportunidade, imensa, para todo mundo, fazer networking, aprender, ver com quem está fazendo, então, assim, acho que, certamente, vai ser o sucesso maior ainda, do que já foi, os outros, e parabéns, aí, pela iniciativa, e por toda essa organização, que eu sei que não é fácil, o evento não é fácil, de se fazer, e você está fazendo uma coisa bem legal, aí, parabéns. Obrigado, Gustavo, espero você no ano que vem, vamos lançar o próximo livro aqui, acho que no ano que vem, já tem outro. Vamos, o próximo livro, eu não sei, mas eu devo estar por aí, se a gente organiza com a descendência, eu vou por aí, sim, para a gente participar. Vamos organizar, vamos organizar, obrigado, obrigado pela oportunidade, irmão, muito bom estar aqui contigo, desculpa a correria. Que é isso, valeu. Eu não sei, é isso, é isso, eu não sei, não sei, tchau, Obrigado.